Muito bem, inclusive falando a respeito dessas mudanças, dessas reformas, dessas novas medidas tomadas pela gestão, as Saades estão incluídas nisso. E doutor Pessoa, hoje, falou com você, Paula, sobre esse assunto, durante um evento que envolvia comunidades rurais. Pois, João Elson, a Sábia Barreto trouxe em primeira mão, na coluna dela, aqui no programa também, essa possibilidade de divisões nas Saades. Ontem nós trouxemos o secretário de governo falando nessa possibilidade e hoje o próprio prefeito doutor Pessoa confirmou a informação e falou que há sim esse projeto, essa ideia de divisão das superintendências aqui em Teresina. Vamos acompanhar. Novas mudanças não são descartadas na prefeitura de Teresina. A confirmação foi dada pelo próprio prefeito doutor Pessoa. Reforçando ações para a zona rural, ele esteve nesta manhã em café com membros de assentamentos em Teresina. É uma continuidade da administração, que é remanejar, reformar, fazer uma reformação, tira dali, bota para ali, daqueles que não quiserem coadunar com a nossa administração, que peçam demissão. Por exemplo, eu fiz tudo e ainda continuo deixando aqui ao vivo, faço favor, que coisa. A doutora Odimiste é uma técnica de altíssima qualidade. A doutora Andréia, que até hoje eu lamento dela ter saído, mas ela não aguentou as pressões. Não que ela deva, uma moça, uma senhora altamente competente, tanto na parte específica como advogada, como na parte humana, e tudo, sem reparo. Mas ela pediu demissão. No hall de mudanças, o prefeito também confirmou que há um projeto para fazer a divisão das saades. Segundo ele, a mudança deve abranger mais de duas das pastas. Tem projeto para a divisão das saades, tem sim, quero afirmar. Agora eu não vou pontuar aonde é, mas tem mais de uma saade, duas ou três ou mais, de fazer incisão, divisão, para que a administração seja mais eficiente. Divisão tem, pode você ir do meio de comunicação que vai ter divisão. E nós estamos conversando já com algumas, que não vou também citar, mas aguarde que em breve vocês estarão sabendo quais são as saades que nós iremos propor essa divisão oficialmente. A ex-secretária, Odmirtes Neves, pediu exoneração das finanças e foi reconduzida para a secretaria imediata do prefeito, cargo que também não aceitou. Doutor Pessoa, no entanto, reitera que o convite continua de pé. Eu chamei a doutora Odmirtes para ser a minha secretária imediata do prefeito. Até hoje está aberta. Continuo dizendo, aí se vocês querem, continuo dizendo que as portas estarão abertas, as janelas, para a doutora Odmirtes ser a secretária do governo. Estava um pouco distante, agora estou trazendo na região precordial, no coração. Região precordial aí, doutor Pessoa. Daqui a pouco sobe a hashtag, né? Aceita Odmirtes, quem sabe, né, Paula? Porque os convites têm sido feitos e refeitos para que ela assuma a secretaria imediata do prefeito, doutor Pessoa. Falando sobre as saades, Paula, essa divisão acontece mais ou menos sobre que modelo? É algo que já foi visto em outro momento na própria gestão? Joelson, a gente já teve uma divisão de saade quando ainda era SDU, no modelo da gestão do ex-prefeito Firmino Filho. No início está a gestão de prefeito doutor Pessoa. Tínhamos a STU Centro-Norte e ela foi dividida em Saade Centro e Saade Norte. A prefeitura quer repetir esse modelo em outras áreas, tendo em vista a celeridade, a agilidade que principalmente a Saade Centro, também a Saade Norte, tem dado em obras, visto que será, como nas próprias palavras que doutor Pessoa costuma usar, o coração da gestão dele com repercussões nas eleições de 2024. Então, Sábia, a insistência com a admistos, para tentar reaproximá-la, e a divisão das saades, isso tudo tem, obviamente, está sendo pensado pela gestão na questão administrativa, nos melhores passos, na melhor serviço, mas a política também está rodeando esse debate. A política é central, né? O gesto do prefeito, eu acho que demonstra até uma habilidade dele, a partir do momento em que tirou a admistos dessa pasta importante que é a finanças, colocou um novo gestor, um novo gestor que já anunciou mudanças, já anunciou uma auditoria que é sempre traumático, apesar do Admilson, o secretário, o novo secretário ter dito que é prática, que ele fez também na gestão do ex-prefeito Firmino Filho, mas é uma auditoria, é uma investigação interna sobre os processos administrativos e financeiros da pasta. Então, considerando isso, o prefeito, ele vai e faz um contraponto de um gestual ali, até afetivo, em relação a odimistes, de elogiá-la, de reforçar um convite que a gente sabe que ela publicamente declinou, e declinou até com um ofício que a Paula conseguiu para a gente aqui do Jornal do Piauí, algo até inédito, né? Um ofício para dizer que não aceita uma função, não aceita um cargo, então é mais uma sinalização do prefeito de não querer um desgaste a mais nessa área tão delicada. Agora, a gente vai acompanhar como vai se dar esse desenho da divisão das saades, né? Porque os secretários com quem eu conversei nos bastidores, eles demonstram uma preocupação, uma apreensão, porque é perda de poder político, né? Então, são todos secretários que vão disputar a eleição para vereador, todos os superintendentes das saades vão disputar. Então, eles vão ter que perder ali um espaço para fazer política, tem as indicações, tem as obras, tem o orçamento, vão ter que dividir com um outro gestor. Então, por um lado, o prefeito argumenta, vai dar celeridade, as obras vão andar de maneira mais intensa, é isso que ele quer administrativamente falando, mas tem uma consequência política, que é um descontentamento desses secretários, uma preocupação, melhor dizendo, com a possível perda e a consequência natural, que é a perda de poder sobre essas pastas e quais vão ser as saades de fato, né? Só a Leste e a Sul, né? A Sul é do deputado Jeová Alencar, né? Que tem realmente um peso político diferenciado por ser um parlamentar. Então, tem questões realmente que precisam ser desenhadas e a gente vai acompanhar essa movimentação também nos bastidores, Joelson. Muito bem. Paula? Joelson, cabe lembrar que para fazer essas alterações na administração municipal, o prefeito doutor Pessoa tem que fazer isso através de projeto de lei, que é aprovado ou recusado, vetado pelos vereadores. E a gente relembra que diversos vereadores têm indicações nessas áreas, como a Sábia bem pontuou. Então, deve ser um projeto que o prefeito pode até enviar para a Câmara, mas talvez não tenha uma tramitação tão tranquila, seja aprovado de forma tão fácil. Bom, vamos falar agora sobre outro assunto que já foi trazido aqui pela Paula, também trazido pela Sábia. Doutor Pessoa está articulando para a eleição do próximo ano um grupo político que envolve mais de uma sigla. É isso mesmo, Paula? Sim, Joelson, hoje o prefeito não revelou muitos detalhes, mas ele confirmou que, de fato, ele não deve estar ali na coordenação somente dos republicanos, mas também de mais partidos, sendo provavelmente dois ou três partidos lançando diferentes chapas nessas siglas nas eleições de 2024. Vamos acompanhar. Além do republicano, pode vir um mais, dois mais, três mais, o que nós queremos. Então, Paula Sampaio, prefeito econômico, nas palavras, não revela toda a sua estratégia, mas o que se pode tirar dessa declaração? Ontem eu conversava com o deputado Evaldo Gomes e ele falava que vai manter o estilo de ser mais silencioso sobre as estratégias e parece que está virando moda. O prefeito Doutor Pessoa também é econômico nas palavras. Mas a gente tem a apuração, Joelson, de que podem, além dos republicanos, o prefeito pode estar também na coordenação possivelmente do Avante e do Podemos. São partidos que estavam no campo mais ligado à oposição, que agora nas próximas eleições podem marchar em um campo diferente. Sábia, o prefeito, portanto, não muda de sigla e a gente já viu todos os gestos dentro do Republicanos, na verdade, para fortalecer o partido. E agora é pensar nos partidos que comporão essa chapa juntos. É interessante, é uma estratégia que o ex-prefeito Firmino Filho também fez, de ter um partido maior, central, ter um médio e ter um partido menor. Então, o grande é o republicano e aí vão os secretários que têm partes com maiores orçamentos, vereadores que já têm mais de um mandato, ou seja, que têm mais estrutura. E a tendência, quando você busca a reeleição seguidamente, é aumentar a tendência, é aumentar a votação. O segundo é dos vereadores, provavelmente, que já foram eleitos agora recentemente, com uma votação menor e que devem ampliar essa votação, mas não o suficiente para estar no primeiro grupo, são aqueles médios, digamos assim. E tem o terceiro que são realmente nomes ali de interlocução no Palácio da Cidade, mas que ocupam ali cargos secundários e que vão tentar fazer o que a gente chama de chapinha. Então, vai ter o chapão do Republicanos e vai ter a chapa intermediária e a chapinha. É uma estratégia já experimentada e é uma estratégia que costuma dar certo, porque você coloca em cada partido os políticos que têm um peso equivalente. Um político que tem uma perspectiva de votação de 3 mil votos não vai dividir chapa com outro que tem uma perspectiva de votação de 5 mil votos. E aquele que tem perspectiva de 1.500 votos não vai ficar na chapa com o que tem 5 mil votos. Cada um quer buscar as maiores chances de competitividade com aqueles que têm ali realmente a mesma perspectiva e potencial de votos. Então, o prefeito mostra que está no jogo e que está fazendo um jogo sabendo que quem leva o seu nome para a comunidade são os candidatos a vereador. Quanto mais candidato você tem, mais candidato competitivo, mais eles devem defender o nome. E é por isso que a chapa do PT está trabalhando, a do Progressista está trabalhando, a do PSD. Nomes que, inclusive, a gente já trouxe, já antecipou aqui dessas chapas. Até furando essa bolha que a Paula falou, porque o deputado Evaldo Gomes, por exemplo, tem feito aí um suspense, porque disse que se anunciar os nomes, os outros partidos vão terminar roubando aí os seus candidatos. Então, tem uma disputa também de candidatos, né? Acho que o sigilo é essencial para o sucesso da estratégia, Joelson. Obrigado. Obrigado.